Alô amigos da Globo, estamos de volta com o nosso show do intervalo com imagens do estádio Nilton Santos e hoje tem Ronda. Hoje tem estreia do Ronda, já teve gol do Ronda, Ronda japonês já está há um pouco mais de um mês no Botafogo. Veio em função da torcida que pediu a presença dele nas redes sociais, ele se empolgou, acreditou no projeto e vamos trazer agora com o Kiko Menezes como está sendo a comunicação do Ronda em português, como ele faz para se comunicar no Botafogo. Kiko Menezes. Oi, tudo bem? Eu sou o Kiko Menezes. Muito prazer. Um dos maiores desafios no novo clube. Eu jogo Botafogo. Mas ele está se esforçando e trabalhando duro para isso. Tamo junto, Botafogo. Para o japonês Kiko Menezes, adversário de respeito mesmo, é a língua portuguesa. Para tentar entender o que esses brasileiros ficam perguntando e cantando, contratou um reforço. Um professor de português. Radigatou o Kiko Menezes. Sayonara que o Ronda vai passar. O Jean, que respondeu a um anúncio publicado na rede social do jogador. Estou procurando por um professor brasileiro que fale inglês. Me procure se você puder me ensinar português. Não acreditei, né? Mandei para o meu irmão, né? Que na verdade foi quem mostrou essa oportunidade que ele colocou. Pouco a pouco, eu falo português. Já aprendeu palavras de ordem tática para usar dentro de campo? Chuta. Chuta. Ladrão. Ladrão. Quem mais? Tem uma palavra que ele gosta de experimentar. Eu quero falar com meus companheiros, entender os problemas de tática do time. Se eu conhecê-los melhor, talvez eles possam também me conhecer melhor. Assim, é mais fácil encontrar uma combinação dentro de campo. Melhor do que não se falar. E se palavras lhe faltarem, há sempre a esperança de se fazer entender pela comunicação em forma de gol. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda não, Ronda. Temos todo um segundo tempo pela frente, material muito legal. Ronda gosta de churrasco. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, melhores momentos do primeiro tempo com o Pedrinho, com o Roger Flores. Futebol na Globo, aqui é emoção. E aí